Hoje eu não penso assim tanto. Hoje eu já tenho uma idade de 35 anos. Eu acho que 35 anos, para os meninos que vêm surgindo. Tipo lá, não vou falar no apostador. Não vou nem falar de outras bancas. Tem Brasil, é 22, é 23 anos. KK, 23 anos. A idade conta muito hoje. Muito. Tiaguinho, quadrado, tem 32. Daqui a pouco, Tiaguinho está parando. A idade, uma hora vai chegar. Não vai vir surgir outros. Ele está segurando o cinturão e tal. Mas tem uma hora, o próprio Daniel. Os meninos são todos conscientes disso. Tem 32 anos também. É tanto que ele viu que sofreu. Não estava na parte física. Bem fisicamente, agora com o Brasil. O Brasil, porra, engoliu ele. No jogo foi. No jogo foi. De ele ganhar o jogo. Mas tem uma hora que vai parar. Mais dois anos e um ali e tal. Os caras vão parar. E eu já estou com 35. Isso aí, eles estão com 32. Hoje eu estou botando 34. Eu já estou com 35. Eu não penso mais. Posso pegar um joguinho ou outro. O cara da minha idade. Acima de 35 anos. Contra mim, né? É, pode ser. Contra tu. 38 anos. Mas é. 35 é um jogo justo, pô. É. Não é verdade? 35. Eu entendi na lógica dele, pô. Está desafiando o Dieguinho. Não. Um dia eu vou querer jogar contra ele. Lógico. Lógico que eu vou querer. Eu não tenho esse problema, não. Veja bem. Não é desmerecendo, não. É jogar contra o cara que é um dos caras que eu sempre respeitei e respeito. E que eu sei que joga muito. Entendeu como é que é? Se eu tivesse 25 anos, eu tenho 25 anos. E ele com 22 ou 23, pô, jogar contra ele. Não, mas como é que... O jogo contra ele é sendo um jogo melhor. Contra ele ou contra o Ceará? Melhor? Como assim? Melhor assim. Tu levaria mais vantagem em cima dele ou em cima do Ceará? Pô. Eu acho que eu levo mais desvantagem com ele. Ele é melhor que o Ceará? É porque ele é muito técnico, né, velho? Dibra muito. Aí, pra marcar a cara aqui, Dibra muito. Que vai pra cá, poxa, é muito difícil. Já o Ceará não. O Ceará é mais aquele jogo... É mais dinâmico, né? É mais dinâmico, né? O Ceará vai pra cima, Dibra, e já finaliza. Em cima, balança, tapa e finaliza. Ele não. Pra marcar ele é muito difícil, porque... Balança pro lado, trava. Balança pro outro, trava. Quanto idade mesmo, Boca? 38. Entendeu? 35, né? 35. Dá, dá jogo bom, hein? Dá um jogo bom, pô. É porque a idade conta muito. Eu vejo o próprio Vassoura. Porra, Vassoura não tem nem o que falar. O cara do X1 aí... Pra mim, ainda é um dos melhores. Mas... Qual a idade, Vassoura? 37. 37, vê. A idade conta muito. Mas Vassoura tá jogando alto nível ainda, né? Não, joga no conjunto. Conjunto ele joga alto nível, mas o X1 é diferente. É tanto que ele... O que tu acha dele lá na etapa Ceará? Não, lá ele vai sobressair, ele tem a qualidade... Mas lá tem cara bom pro cara. Não tem muito... Mas sendo que Vassoura tem uma vantagem. A parte... A parte... Como é... Como se diz? Deixa eu achar a palavra certa. É... A resistência. A resistência. A resistência de Vassoura é muito boa mesmo. É. E é um cara também que se... É... Se cuida assim, não bebe. Não, né? Não, ele é um cara que se cuida muito, é. É. Ele tem saúde. Teve... Eu sei que a idade conta. Teve um jogo recente, tu tava lá, né? Ele pegou o Thiago e o Quadrado, 20 e 20. Aí depois do jogo... Aí depois pegou o Ceará. Pô, a Vassoura é louca, pô. É? Aí dois meninos perguntaram a ele. Vassoura vai querer? Não, quero pegar. Ele tava cansado. Não existe, não, pô. E eu disse pra ele... Eu disse... Eu disse a ele... Vem, vem, você é um guerreiro. E aí deu uma usurazinha, sei lá. Pô, de cinco gols. É, não tem como não, pô. Ele que dá dinheiro. Não dá, ele que dá dinheiro. Ali não dá não, não dá não, pô. É. Porque o cara joga 20 e 20. Um jogo bom com o Thiago e o Quadrado. Pegado. Pegado. Foi decidido no último minuto. Tava dois a dois e ainda ele teve a chance de empatar. De empatar. Aí ele perdeu. Foi. Pegou na trave. Aí foi a vez do Thiago e o Thiago finalizou. E ele ainda deu a usura pra Ceará. A Ceará tava numa crescente muito grande. Fisicamente. É. Num ritmo de jogo muito grande. Tá treinando, né? É, pois é. Aí é isso que eu falo. Ai, nada. A gente conta muito nesse... A pessoa vai treinar, tá? Vai condicionar tal. Lógico, que Vassoura bem treinado. Ele é bom pra caramba. Se ele treinar pra X1... É. Ele treinar o específico, né? Ele treinar o específico, que é o X1. Mas Vassoura é assim. Ele tá jogando no conjunto. Chega, tenta o jogo e ele vai. Ele não mede esforço, não. Ele pode perder de 10, mas ele pega o jogo. E a diferença também que eu acho muito grande. A vantagem muito grande de Vassoura. É que ele sempre tá com a bola. É. E ninguém vai dar o bote. É. Porque ele tem respeito, né? Aí nisso, nisso, ele já tá automaticamente descansando. Tu tá entendendo como é que é? Porque a tomada tem respeito. Não vai dar a bota. Ele tá sempre com a bola. Mas ainda eu falei pra ele lá no jogo. Essa é a vantagem. Ele falou pra mim, na verdade. Ele, rapaz, eu gostava... Quando eu era mais novo, eu gostava de jogar em campo grande. Foi no Solside e na CDS, o campo maior. Não foi? Eu gostava de jogar em campo assim, mas... Agora? A idade, eu prefiro jogar no curto, porque é muito pique. É muito pique e longo, o cara tem que ir dando. Isso é a idade. E dentro dessas palavras aí, realmente tem lógica, né? O cara feito ele, feito você, que tem uma qualidade diferenciada no campo curto, é ter mais vantagem. Pois é. Não, não é isso mesmo. Bem mais vantagem do que o campo grande. O campo grande... Aí o cara vai querer tirar em cima, o cara dá um tapa, até ir outra. E você... Eu posso dizer, nem por ninguém não. Eu posso falar por mim próprio. Quando a idade chega, até a velocidade perde um pouco, cara. O cara perde. Antigamente, eu corria um exemplo. Dava tiro de 100 metros em tanto em segundo. Hoje já não é a mesma coisa, não. A idade, a pessoa, o calibre já é outro. Isso é indiscutível no negócio da idade, porque chegou a idade... E se o cara não se cuidar, principalmente no X1, se o cara não se cuidar, alimentação, noite de sono, bebida, isso tudo... Influencia muito. Influencia muito. Coxinha, carro de cana. É, até isso. Ah, tá bem, pô. Cachorro quente com... É, cachorro quente com aquele que tudo que tem ali, que a mulher coloca. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também, pra assistir ao vivo, todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!